E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hunters Alphanaria trazendo pra vocês um guia pra você conseguir pegar o traje do Yeri ou do Itch, ou do Homem das Neves, ou do Pé Grande Albino, como você preferir chamar, beleza? Então já quero pedir pra vocês logo no início, aquela força no canal, com seu like, por favor compartilha esse vídeo com todos os teus amigos nas redes sociais, se você não for inscrito no canal ainda, força, se inscreva, ative o sininho, marque todos, pra receber todos os nossos conteúdos, não perder nenhum, se você já for inscrito no canal, muito obrigado também. Pessoal, vou deixar pra vocês no comentário fixo e na descrição desse vídeo, vários guias pra você aproveitar esse Natal sensacional no GTA Online e conseguir vários trajes, combinado? Pessoal, esse guia do Homem das Neves, ou Yeri, você vai conseguir 100% o traje, eu vou mostrar pra vocês, dando dicas importantes, como é que você vai conseguir 100%, porque muita gente me disse, ah, eu fui lá, investiguei e não consegui achar o Yeri. Você vai conseguir achar o Yeri aqui sim, porque além de eu mostrar pra vocês cada pista investigada na live, eu também complementei com um vídeo especial, explicativo, mostrando como que você vai achar 100% o Yeri. Então assista o vídeo agora, não pule, já veja aí a localização correta, pode dar pause aqui, mas não se preocupe muito com isso não, porque em cada localização que eu for, você vai ver novamente o mapa ampliado na sua tela. Bora assistir esse mix de gravação em live e gravação pós-live, bora lá! Que lugar lindo! Gente, eu sou apaixonado pelo GTA, sou apaixonado pelo GTA Online, sou apaixonado pela neve. Vamos procurar. Olha ali, ó. Primeiro ponto de interesse é um animal. Vamos investigar. Investiga a pista. Certo. Tirei um print. Você ganha dinheiro e RP, tá? Mas se você ganha 10 mil, tá? De dinheiro, no final você ganha 50 mil. Dinheiro e RP. Vamos pra próxima. Pista. Vamos dar um pulinho até lá. Não sou bobo. Não sou bobo nem nada, né? Já tô com uma arma na mão. Vambora, vambora. Vambora, Hunter. Vamos investigar as pistas. Cinco pistas pra você investigar. E depois que você investigar as cinco pistas, você vai ter que enfrentar o Homem das Neves. Você vai ter que matá-lo pra conseguir o traje. Vamos ver. Vamos ver. Aqui, ó. Pra cá diminui. Árvore esquerda. Eu vi um bicho fazendo ali. Mano, é essa árvore aqui, ó. As mãos ali, tá vendo? Mão, cabeça. Mão, cabeça, joelho e pé. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Vocês ouviram? Duas coisas que eu queria mostrar. Como é que você faz pra identificar. Se bem que isso aqui era o mais difícil, tá? Mas você escuta o barulho e o controle treme. Por isso que eu aumentei. Ok? Ali, ó. Certo? Segunda pista. Vamos pra terceira. Eu só tô na dúvida se eu vou vir pra cá ou pra cá. Eu vou vir lá pra cima, depois eu subo, depois eu desço. Se bem que essa aqui tá mais fácil, né? Vou vir pra cá, vai. Vou vir pra cá, depois eu subo. Vambora. Vambora, 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 vambora. Olha o coelhinho passando ali. Vocês viram que aquele, aquela, aqueles pedaços... Olha o quanto de coelho que tem ali. Mano do céu, olha ali. Vambora. Gente, gostoso é você ver... Você ver como... O que que a Rockstar fez, né? Colocou um barulho. Então, presta atenção no barulho das pistas. Ó. É a carcaça, tá? Mas não precisa ter pressa. Essa é a carcaça aí. Ó. Escutem o barulho. Mais um print. Deixa eu tirar a minha câmera pra vocês verem rapidinho... O valor subindo, tá bom? Quando eu sair daqui, ó. 10 mil, tão vendo? 10 mil. Vamos pro próximo. O próximo... Vamos subir. Até a hora da surpresa. Esse Papai Noel que eu tô aqui, pessoal, é roupa. Eu mostrei agora há pouco aí, né? Deixa eu ver se eu... Nossa, meu Deus do céu. Opa, o que que é aquilo ali na frente? Só falta eu ver um urso daqui a pouco, né? Vou ter que sair correndo. Vamos lá. Daqui a pouco a gente traz, pessoal, os glitz. Fechou. Nossa, meu Deus do céu. Meu Deus do céu, mano. Bem que eu pensei em descer. Agora a gente tem que achar uma cabana. Olha a altura disso. Vou ter que dar a volta. Vou ter que dar a volta. Vou ter que pegar o trenó do Papai Noel. Vamos descer. De novo, ó, barulho. Aqui, ó. Mais uma carcaça. Vamos investigar. Nossa, é uma camisa com mancha de sangue, ó. Dá uma olhada. Bem aqui, ó. Na parte do carro. Uma camisa com mancha de sangue. Agora é aqui. Vamos embora. Deixa eu pegar a arma, né? Pra não ter aquela surpresa do carinha correr em cima de mim. Vamos embora. Vamos embora. O carinha que eu digo é o... Homem das neves. Bora. Aqui é uma cabana. Escutem o barulho. A cabana ali em cima. Vamos investigar. Vamos investigar. Pronto. It. Olha o It ali, ó. Olha o It ali. Vamos atrás dele. Eu nem preciso ir atrás dele porque ele tá vindo atrás de mim. Eu falei que eu tinha que pegar uma arma. Eu falei que eu tinha que pegar uma arma. Porque ele ia vindo pra cima de mim, mano. Traje do It desbloqueado. Traje do It desbloqueado. Traje do It desbloqueado. Traje do It desbloqueado. Traje do It. Vamos pegar o traje do It. Vou jogar uma bolinha de neve em você aqui, ó. Tome. 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 Yere. 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 Tá atrás do pé grande. Fala It, pessoal. Eu tô falando aportuguesado. Vamos ver aqui, ó. Se a pessoa fala... Hunter? Não é It. It é coisa. É Yere. Pé grande. Pé grande. Pé grande é o Bino. Olha aqui, ó. Mais uma fotinho. Vamos tirar mais umas fotinho dele, né? Pessoal, eu fiz um corte aqui. Pra mostrar pra vocês uma coisa muito importante. Eu já investiguei, por exemplo, todas as pistas nessa outra conta. A pessoa fala da Hunter. Porque eu investiguei e continua aparecendo o ponto de interrogação. E o Yere, o pé grande das neves. Mas o homem das neves não apareceu. E agora? O que aconteceu? A questão é o horário. Vejam que eu estou aqui no horário às 20 horas e 11 minutos. Esse horário, o Yere, o homem das neves, o pé grande e o Bino, não aparece. Ele só vai aparecer entre 9 horas da noite e 6 horas da manhã. Então, se você for no local antes desse horário e investigar as pistas, você vai conseguir, sem nenhum problema, investigar as pistas. Mas não vai conseguir encontrar o homem das neves. O que você tem que fazer? Você pode até investigar antes. Quando for entre 9 horas e 6 da manhã, volte na região. Que aí, o homem das neves vai aparecer. Ele vai aparecer no minimapa em vermelho. Ó, já apareceu piscando ali. Então, tudo dentro do horário, ele vai aparecer. Mas, às vezes, ele não aparece imediato, não. Então, fique na área, brisando, voltando até nas pistas, se você quiser, até o momento que ele vai aparecer. Que foi o que aconteceu comigo. Eu voltei na área, fiquei aqui aguardando. Quando era aproximadamente 1h30 da manhã, ele apareceu. Aí, eu consegui capturá-lo. Muito top, né, pessoal? Então, depois que você capturar, fique já, antes de capturar, né? Eu tô com uma, uma... Eu adoro essa carabina de combate. A carabina de combate é uma boa arma. Mas veja que ele veio pra cima de mim, mesmo assim. Só que eu tô com o traje da múmia. Então, não vai ter chance pra ele. Aí, você consegue ganhar mais 50 mil, conforme vocês viram aí, né? Então, você ganha 100 mil no total. Cada pista investigada, 10 mil. Depois, você ganha... Depois que você liquida com Yeri, o Homem das Neves, o Pé Grande Albino, você ganha mais 50 mil e desbloqueia o traje. Vamos voltar pro vídeo anterior. Vamos curtir o momento. Bora, bora. Traje do It. Agora, vamos pegar o traje. Pra pegar o traje do It, nós vamos... Posso falar It, gente? Vocês não vão ficar bravos comigo, não. Traje do Pé Grande. Vamos até uma loja de roupas. Ele deve estar em traje especial. O traje festivo. Trajes. Trajes. Trajes festivo. Vamos ver aqui, ó. Trajes... Festivos. Caiu o Pé Grande. Homem das Neves. Homem das Neves. Desbloqueado. Homem das Neves. Que bonitinho, pessoal. Fala sério. Ele é muito bonitinho, né? Tchau, tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma